Boa tarde, quarto ano. Como tem passado? Todos bens? Hoje a professora Cris não pôde estar aqui conosco. Então, só por hoje, a professora Adriana vai fazer a aula de português. Próxima aula, professora Cristina com vocês. Então, hoje, a nossa sétima aula de português, o caderno 2. Eu sou a professora Adriana, língua portuguesa. Nós vamos estudar hoje a unidade 8. Olha o cartaz. Página 48 a 52. Vamos para a nossa rotina. O que nós vamos fazer hoje? Relembrar o que aprendemos até agora. E aprender sobre o gênero textual cartaz. Fazer a leitura. O ler 1, ler 2, ler 3 das páginas 48, 49 e 52. Analisar os cartazes juntos. Prestem atenção, nós vamos fazer atividades juntos. Responder as atividades. Começar a elaborar para o cartaz para enviar as fotos até o dia 31 do sete. E fazer a tarefa 1 e 2 das páginas 59 e 60. Dúvidas, correção das atividades da tarefa, vocês vão mandar para os professores. Vamos começar? Primeiro, lembrar o que nós estudamos até hoje. Você se lembra o que nós fizemos? Que vocês já estudaram no caderno 2 de português? Vocês já estudaram os verbos. Viram que os verbos podem estar no tempo presente, passado e futuro. E que os verbos podem ser verbo de ação e pode ser verbo de estado. Tempo presente está acontecendo agora. Passado já aconteceu. Futuro vai acontecer. Verbo de ação, tudo o que nós fazemos. Verbos de estado, como nós somos, como nós estamos. Lembraram? Vocês estudaram também os substantivos. Substantivo próprio, que se escreve com a letra maiúscula no início. São os nomes. E tem o substantivo comum. Todas as outras coisas. E que a gente escreve com letra minúscula. Vocês estudaram também os adjetivos. O que são adjetivos? São as palavras que te escrevem ou dão qualidade. Todas as qualidades das coisas. Vocês estudaram os advérbios. Advérbio é a palavrinha que indica o tempo. Quando? Aquela palavrinha que mostra quando. Indica lugar. Onde? Onde? Indica o modo. Como? E vocês estudaram o texto em forma de notícia? As notícias servem para informar sobre algo que aconteceu. Vocês estudaram também a sinopse é como um resumo de uma série de uma série ou de um filme. Mas nela não tem o spoiler. Mas nela não tem o spoiler. Quer dizer, na sinopse não tem o final. Vocês estudaram o resumo. Vocês estudaram o resumo. Travessão. Lembraram? O G e o g e o g e o g e o g e o g com o g, o g e o g e o g com o g. Palavrinhas que são escritas com essas sílabas. Lembraram? Olha quanta coisa nós estudamos já em português. Mas vamos começar nossa aula. Olha o cartaz. Na página 48 da nossa pochila, você já deve ter participado da elaboração de algum cartaz na sua escola. Se isso não aconteceu, deve ter visto vários nas ruas da sua cidade, nos postes, na frente de lojas, de cinemas, nos muros, nas paredes de colégios, por exemplo. Pensa, você saberia dizer qual foi o cartaz mais bonito que você já viu? E o que chamou a sua atenção nele? Os cartazes servem para divulgar informações. Vamos ver como eles podem ser produzidos lendo e analisando os cartazes sobre diferentes assuntos. Então, agora, nós vamos começar a analisar alguns tipos de cartazes. Um bom cartaz deve ter... Prestem atenção que isso não está na pochila, são informações novas. O que eu preciso para fazer um cartaz bonito? Imagens que completam a informação. Frases curtas e objetivas. Não escreve-se muito. Símbolos. Cores e tipos de letras que transmitem ideias. Então, eu ponho cores para chamar a atenção. Mudo as formas das letras. Um cartaz precisa ter um objetivo. Eu preciso saber para que eu vou fazer. Pode ser uma informação, orientar, questionar, dar uma ordem ou expressar uma ideia. Olha quantos tipos de cartazes podem ser feitos. Eslogan e logotipo são opcionais. Nem todo cartaz tem esses elementos, esses itens. E você sabia que existem cartazes que não têm textos? Somente imagens. E mesmo assim você entende a mensagem que ele será transmitido? Então, muitas vezes eu não preciso nem escrever. Só com a imagem eu já mostro a minha ideia. Vamos analisar o nosso primeiro cartaz na pochila. Página 48, vocês têm esse cartaz. Vamos ler esse cartaz. Pare de espalhar gripe. Cubra boca e nariz com lenço descartável ao espirrar. Lave sempre as mãos. Eu tenho a imagem de uma mão dentro dela, com outra letra, a palavra Tim. O que isso significa? Vamos entender o texto. Responder oralmente não será necessário anotar. Eu quero que vocês vão respondendo junto comigo. Combinado? Vamos pensar, vamos entender. O que o primeiro, o que primeiro chamou sua atenção nesse cartaz? Olhando. O que chama a atenção? Muda, tá? Cada pessoa vai olhar uma coisa primeiro. Alguns vão olhar a mão. Outros vão olhar a palavra que está escrito nela. Outros vão olhar o que está escrito maior. Isso cada um responde o seu. Dois. Por que algumas palavras estão escritas com letras maiores que a outra? Olha lá. Duas. Por que elas são maiores? Uma professora. É para chamar a atenção. Quem já respondeu isso? Parabéns. Quando está grande, a gente olha primeiro. Então, chama a atenção. Número 3. Que frases dão ordens ao leitor? Nesse cartaz. O que está dando uma ordem? Vamos olhar os verbos. Olha aqui. Pare. Pare de espalhar gripe. Não é uma ordem. Olha lá. Cubra. Estou mandando. Cubra. Cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ao espirrar. Lave. Olha o outro verbo. Uma ação. Lave sempre as mãos. É uma ordem. Número 4. Que instruções são dadas às pessoas para que elas não transmitam a gripe? No cartaz. Está mostrando como que eu não... O que eu faço para não transmitir? Aqui. Cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Lave sempre as mãos. Está orientando. Número 5. O cartaz tem pouco texto. Percebe que está pouquinhas, poucas palavras? Por quê? Nós vimos já no início. Um bom cartaz, ele tem que ser objetivo. Simples. Número 6. A imagem é adequada ao texto? Sim ou não? Justifique. Justifique e explica o porquê que você acha. Essa imagem está mostrando a mão. Tem uma palavra aqui. Ela está de acordo? Gente, vamos prestar atenção. Essa mão. A mão está assim. O que significa isso? Não pare. Mesmo a ordem que está aqui. Pare. E essa palavra? Esse atinho? Bem no meio da mão. Ela é escrita desse jeito? Não parece aquele espirro, aquela sujeira escorrendo? Será que não mostra que a mão está suja? Cheia de bactéria? Se eu analisar, está de acordo? Tudo de acordo. Pare de transmitir. Lava a mão. Então, essa imagem está de acordo. Porque ela mostra a ordem e mostra que nós temos que higienizar a mão. Como nós falamos, essa atividade era oral. Mas, se alguém quiser anotar, vai estar disponível as respostas para vocês. Não é necessário. Continuando, nós vamos para o nosso cartaz 2. Entender o texto. Na página 49. Olha este cartaz com esse menininho bravo. De novo, essa mãozinha lá na frente. Esse texto tem mais informações. Vamos começar a responder o que nós temos na atividade. Analisando esse cartaz. Exercício 1. O cartaz faz parte de uma campanha. Ela pretende convencer os motoristas a fazer o quê? Então, vamos começar a procurar. No cartaz, já tem. No trânsito, o papai acelerou demais? A mamãe atendeu o celular? Parou. Uma mãozinha. Parada. Pacto nacional pela redução de acidentes. Um pacto pela vida. O que significa pacto? Um acordo, um trato, um combinado. Bom, será que eu já consigo responder? O que esse cartaz está fazendo? É um acordo? Para quê? Convencer os motoristas a fazer o quê? A não acelerar? A não atender o celular? Diminuir os acidentes? Então, respondendo, pretende convencer os motoristas a reduzir o número de acidentes provocados por aqueles que correm e atendem ao celular no trânsito. Exercício 2. A frase, opa, professora, a frase parou, parou, ela é, vamos marcar a alternativa correta, ela é uma ordem para deixar de acelerar e atender o celular no trânsito? Está mandando parar de correr e não acelerar? Ou essa frase, parou, é uma afirmação de que alguém deixou de acelerar para atender o celular no trânsito? Alguém está falando assim, ó, parei e vou atender o celular. Qual das duas é correta? Uma ordem, não é, pessoal? Há ordem para deixar de correr e não atender o celular. Exercício 3. As letras maiores e em vermelho de parou, novamente olhando aqui, essas letras grandes escritas em vermelho, elas servem para chamar a atenção do leitor do cartaz, será que é grandona em vermelho para chamar a atenção? Ou elas estão só enfeitando o cartaz? Qual das duas é correta? Tenho certeza que vocês já acertaram, né? Chamar a atenção do leitor. Número 4. Assinale as alternativas corretas. Prestem atenção que aqui fala as alternativas corretas, pode ter mais de uma. Sobre o garoto que aparece no cartaz. Então agora nós vamos analisar esse menininho aqui. Letra A. Ele representa todas as crianças cujos pais não agem corretamente no trânsito. Teria condições de colocar todas as crianças que os pais correm ou que atendem o celular no trânsito? Teria jeito de ter um cartaz para cada criança? Não teria, não é? Então, quando fez esse cartaz e pôs esse menininho, ele está representando a todos? Verdadeiro. Ele representa todas as crianças. Letra B. O gesto da mão está de acordo com a frase parou? Olha a mãozinha do menino. O que significa essa mão para frente? Está de acordo com essa frase que parou? Não indica exatamente isso? Pare? Então, correta? A foto não é adequada porque crianças não dirigem veículos. Foto do menino. Ela está errada, essa frase está falando, ela está errada porque criança não dirige. Mas espera aí. Essa foto está mostrando que é para criança dirigir? Não. Então, essa alternativa não está correta. Não tem nada a ver. Letra D. O garoto está irritado porque não gosta que os seus pais sejam criticados. Esse menino está bravo. Esse menino está bravo. Mas ele está bravo porque os pais foram chamados à atenção? Ou porque ele está bravo com os pais? Aqui está bravo com aqueles pais que fazem errado, né? Quando dirige. Então, essa alternativa também não está correta. Vamos para o próximo? Slogan e logotipo. O que é isso? Lembra que lá no início nós comentamos que nem sempre aparece. Mas algumas vezes eles estão aí. Leia o box a seguir. Slogan é uma frase curta, fácil de ser lembrada e que se resume às características de uma ideia. Um produto ou um serviço. Veja o slogan de uma campanha para a economia de água. Então, o slogan é aquela frase que eu leio, já entendi, já gravei. Pequenininha. Nessa economia de água, olha o slogan. Então, água, economizar para não faltar. Eu não preciso nem ler o restante, eu já entendi a ideia. Na próxima página, vocês têm um outro cartaz. Também tem um slogan pequenininho. Olha aqui no meio. Roupa boa, a gente doa. Precisa mais alguma coisa? Já gravei? Já entendi. Significa o quê? Eu tenho que doar roupa. Não precisa ficar guardando se eu não uso. Vamos responder a número 5. O slogan do cartaz da página 49 é um pacto pela vida. Essa frase significa um acordo. O cartaz da página 49 é esse do garoto. O slogan está aqui. Um pacto pela vida. Essa frase significa o quê? É um acordo entre todas as pessoas para que cuidem da sua saúde e vivam por longos anos? Toda a população. É um acordo para a população cuidar e viver bem. Ou é um acordo entre os motoristas para que parem de correr e atender o celular no trânsito, evitando acidentes. Nós estamos falando de motoristas, não é, gente? Então, alternativa, sem dúvida, a letra B. Esse é o logotipo do cartaz. Olha lá o cartaz da página 49. Lembram da mãozinha? Essa imagem é um logotipo. Logotipo é uma imagem criada para representar uma ideia, uma empresa ou um produto. Por exemplo, olha esse logotipo da Abril Educação. Se vocês prestarem atenção no caderno de vocês, na apostila de vocês atrás, vai ter esse logotipo. Significa o quê? Que foi esta empresa que fez o nosso material. Tá? Então, essa é a marca da empresa. Agora, no nosso cartaz, essa mãozinha, tá o logotipo, ele é apropriado? Essa mãozinha está de acordo com a ideia que o cartaz quer passar? Justifique. Explica. Quer dizer, a mãozinha está indicando o pare. Não é? Mão para frente. Não é igual do menininho? Então, sim. Ele é apropriado porque é formado pela imagem da mão aberta, igual a do garoto, que indica a ordem de parar. Não é essa a ideia do cartaz? Para de correr, para de atender o celular no trânsito. Então, perfeito. Próxima imagem, próximo cartaz. Nós temos um eco-cartoon. É uma exposição que vai ser realizada com o tema Conservação da Biodiversidade. E tem até quando pode fazer a inscrição. Vocês têm aí um dicionário indicando que o eco-cartoon é um nome formado por eco. Eco é a abreviatura da ecologia, que é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o meio que vivem. E cartum. Cartum é o nome de um tipo de desenho humorístico. Então, aqui a gente já vê que vão ser desenhos sobre ciência. Biodiversidade. Palavra composta por bio, que significa vida. Biodiversidade e diversidade, isto é, variedade. A biodiversidade é o conjunto dos seres vivos na Terra. Como as plantas, as aves, mamíferos, insetos, micro-organismos e outros. Então, biodiversidade são todos os seres vivos que habitam o planeta Terra. Vamos responder, entender o texto 3. Qual é a finalidade desse cartaz? Finalidade é a mesma coisa que o objetivo, a intenção. Para que fizeram este cartaz? Analisando, o que eu tenho aqui? Não está falando que é uma exposição? Nós já vimos o que é eco, o que é cartum. Então, uma exposição de desenho sobre a natureza. Conservação dos seres vivos. Então, a intenção, o objetivo. A finalidade é informar sobre uma exposição de desenhos relacionados à conservação da biodiversidade. Observe a imagem da mão. Agora, vamos atentar, vamos observar somente aqui a mão. Letra A. O que está acontecendo com o dedo médio? Dedo médio é esse daqui, representado por uma árvore. O que está acontecendo? Ele está sendo o quê? Arrancado? Não é? Podado? Então, ele está sendo cortado com um machado. Olha aqui o dedo médio. Letra B. O que está desenhado no dedo indicador? Indicador é esse daqui. Olha lá. Tem o quê? Um lenhador segurando o machado. O que está desenhado? Um homem cortando o dedo médio, representado por uma árvore, com um machado. Então, nós temos um homem cortando o outro dedo com um machado. Letra C. Pode-se dizer que a mão significa o meio ambiente em que o homem vive? De acordo com o castas? O ser humano cuida bem desse meio ambiente ou prejudica? Olhando aqui. Será que o homem está cuidando bem? O ser humano está prejudicando o meio ambiente. Então, está mostrando o quê? Que o homem está acabando com a nossa vegetação. Agora, analisamos todos os cartazes, fizemos as atividades. Eu vou fazer um pedido aos pais ou responsáveis. Percebam que nós temos aqui uma foto fofa. Nossa, olha que imagem linda. As duas crianças. Nós temos uma foto criativa. Temos uma foto sozinha. Uma foto em família. E nós temos uma foto fina. O que é isso? São cartazes de estímulo. Cartazes de esperança por tudo isso que nós estamos passando. Nós não estamos falando de cartazes? De mensagens? Então, nós vamos fazer um cartaz. Mas, antes disso, nós, professores, precisamos que os responsáveis façam uma autorização da imagem do seu filho, do seu neto. Então, para que a imagem possa aparecer na TV, nós precisamos que o responsável faça autorização. Neste exemplo, eu, o nome do responsável, responsável pelo aluno. Coloque o nome do seu filho, autorizo que a sua imagem seja transmitida na TV Vale, juntamente com as suas atividades. Coloquem a data e assina. Então, isso aqui são para os adultos da família, os responsáveis pelos nossos alunos. Todos os cartazes elaborados, que tiver a autorização, vão ser transmitidos na TV. Nós temos grandes artistas aí e que vão ficar conhecidos, um pouquinho conhecidos. Então, escreva numa folha essa autorização, fotografe essa autorização junto de vocês e depois fotografe o seu filho com o cartaz que ele fizer. Pode ser o cartaz do lado, põe o cartaz na frente, pode ser com a família, tá? Então, cartazes bonitos, mas antes nós precisamos dessa autorização. Queridos alunos, vamos para os alunos de novo. Olha que mensagem legal, tudo ficará bem, tudo vai passar. Família, esperança, amor, fé, saúde. Depois que o seu responsável autorizar, monte o seu cartaz com uma mensagem de esperança sobre a pandemia COVID-19 para toda a nossa cidade de Barretos. Use desenhos, cores, recortes, frases que você quiser. Use a imaginação. Faça um bonito, tamanhos. Lembra que tem que ser grande para a gente ver, para mostrar. Mas, professor, eu não tenho folha grande. Não tem importância. Você pode montar uma cartolina colando várias folhas. Se eu pegar uma folha e emendar em outra, coloco mais, vou emendando. Eu faço o tamanho que eu quiser. A professora fez uma como exemplo. Vou fazer um cartaz. Eu não tinha cartolina. O que a professora fez? Eu montei. Olha atrás. Olha. Está todo emendado as minhas folhas. Eu emendei atrás. E agora, eu vou fazer o meu cartaz. Eu vou fazer o meu cartaz com imagem, com uma frase bonita. Então, pensem nisso. Elaborem o cartaz de vocês. Então, vamos lá. Caprichem na atividade e na foto. Hora da tarefa. Páginas 59 e 60. O exercício 1 e 2. Exercício 1. Vocês têm um cartaz sobre, falando sobre o escambinho, uma feira de trocas. Leiam as perguntas A e B. Analisa o cartaz e respondam no caderno. Exercício 2, na página 60. Volte a observar o cartaz sobre o escambinho. Olhando de novo esse cartaz. Respondam a letra A, B e C no seu caderno. Caprichem nas fotos. Bem bonita. Pensem, já comecem a fazer o cartaz de vocês. Peçam autorização dos pais. E hoje, nós terminamos por aqui. O que nós fizemos? Relembramos o que aprendemos até agora. E aprendemos sobre o gênero textual cartaz. Fizemos a leitura do Ler 1, Ler 2 e Ler 3. Nas páginas 48, 49 e 52. Nós analisamos os cartazes juntos. E respondemos as atividades. Juntos, já fizemos a aula. Agora, vocês vão começar a elaborar, a fazer o cartaz de vocês e enviar até o dia 31. Não precisa correr, tá? Até o dia 31. Façam com calma. Bonito. Capricha. A tarefa 1 e 2 das páginas 59 e 60. Dúvidas, correção das atividades e da tarefa, vocês mandam para o professor. Próxima aula, a professora Cristina está de volta. Um beijo em todos, tá? Fiquem com Deus. Próxima aula, a professora Cristina está de volta.